As exchanges são a principal forma de acessar o mercado do Bitcoin e quem já está nesse mercado já sabe que essa dinâmica acontece assim, tanto para investidores comuns quanto para investidores institucionais. As exchanges acabam servindo como uma porta de liquidez e um método para adquirir Bitcoin. Entretanto, isso acaba trazendo, na verdade, uma dúvida bem comum que vem na cabeça das pessoas, principalmente de quem já está investindo há mais tempo no Bitcoin, que é quando essas reservas poderão acabar, se vão acabar, no caso, se vão de fato se esgotar e chegar a zero. E além disso, se chegarem a zero, o que isso pode acarretar no preço do Bitcoin? E isso vai fazer um choque de oferta no Bitcoin, como muitas pessoas falam? Bom, é isso que a gente vai tentar descobrir no vídeo de hoje. Inclusive, eu trouxe aqui uma análise que foi publicada na semana passada lá no Block Trends Pro e é um cálculo que eu estive executando aqui, uma projeção com base nas reservas atuais de Bitcoin e na tendência histórica das reservas de Bitcoin. Então, fica aí até o final do vídeo que a gente vai mostrar quando é que essas reservas de Bitcoin vão se esgotar nas exchanges, tá? Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Block Trends. Eu sou o Cauê Oliveira e hoje a gente vai abordar essa dinâmica que diz respeito às reservas de exchanges. Mas antes disso, eu queria já deixar claro que caso você ainda não é inscrito aqui do canal do Block Trends, você está perdendo uma série de conteúdos que a gente está publicando semanalmente, tá? Então, eu recomendo aí que você se inscreva, deixe o seu like e, se possível, também ative o sininho para receber as notificações quando a gente publicar esse tipo de material. E se você acha que esse material que está aqui no YouTube, que é bem extenso, não é o suficiente, você quer elevar ainda mais o seu nível de compreensão sobre o mercado e quer se tornar um investidor melhor também, acumular mais Bitcoin ao longo do tempo, você pode testar a nossa plataforma PRO, que é lá onde nós mostramos a nossa teoria de investimento, nós mostramos o nosso investimento na prática através da carteira Satoshi e também nós temos uma série de cursos e materiais educacionais que vocês poderão acompanhar aí dentro da plataforma, sem contar nas análises diárias, sem contar nos vídeos exclusivos, nas reuniões, nos meetups mensais que nós fazemos exclusivamente para assinantes e muitos outros benefícios e materiais que estão disponíveis lá no Block Trends PRO, tá? Se você quiser saber, só basta clicar aqui no primeiro link da descrição e conhecer a nossa plataforma PRO. E se você já negocia Bitcoin ou quer conhecer uma plataforma de negociação, nós recomendamos a Bybit, que é a nossa apoiadora do canal, e o link deles também vai estar aqui na descrição, tá? Eu queria já abordar essa dinâmica das exchanges, mas para isso a gente precisa compreender como é que está a estrutura de demanda atual do Bitcoin, tá? Porque, basicamente, as exchanges servem como porta de oferta do Bitcoin, isso significa que, por mais que os mineradores sejam aqueles que produzem e que encontram os novos blocos com Bitcoins recém-minerados e acabam emitindo para o mercado, a verdade é que eles não são a porta de oferta direta para o mercado, eles não são aqueles que vendem o Bitcoin para o mercado, eles, na verdade, acabam suprindo a necessidade de provedores de liquidez, das próprias exchanges e de outros institucionais, tá? Os investidores comuns não conseguem, é muito difícil conseguir fazer uma compra de um minerador diretamente. É por isso que as exchanges acabam funcionando aí, para quem não sabe o que são exchanges, são basicamente bolsas de negociação, onde um livro de ofertas de ordens, no caso de Bitcoin, são juntas, são agregadas, tá? Então, compradores encontram vendedores dentro dessas plataformas e existe uma alta quantidade de Bitcoin sendo negociado dentro dessas plataformas, como é, por exemplo, a Bybit que a gente acabou de mencionar. Essa é a dinâmica de oferta atual na rede do Bitcoin, mas quando a gente está falando de demanda, a gente precisa entender como é que está o fluxo de capital atualmente no Bitcoin. E existem várias formas da gente ver isso, tá? A principal delas, e talvez a mais comum que a gente esteja vendo atualmente, diz respeito ao fluxo de ETFs, tá? Então, os ETFs estão trazendo uma demanda bastante significativa para a rede do Bitcoin. Isso tem impactado diretamente na precificação e também tem impactado diretamente nas reservas das exchanges. Como a gente pode ver aqui, nós estamos já em 14 dias seguidos de fluxo positivo de capital e isso está impactando diretamente nas reservas de Bitcoin. Outro fator significativo diz respeito também aos próprios institucionais, as próprias empresas que estão se expondo ao Bitcoin atualmente, tá? Sem falar somente nos ETFs, que a gente pode falar também de empresas que estão se expondo ao Bitcoin. E aqui eu tenho até um fact sheet aqui da MSCI, que é basicamente um dos principais índices que existem aí no mercado global de ETFs, tá? Índices de mercado. E a MicroStrategy, vocês podem ver aqui, ela acabou de ser adicionada ao MSCI global. Isso significa que todos os índices globais, os principais índices globais de investimento, seja através de ETFs ou índices privados, poderão estar expostos à MicroStrategy. E como a gente sabe, a MicroStrategy, ela é uma das principais empresas que está absorvendo Bitcoin atualmente. Não só a MicroStrategy como ela é hoje, mas também as cópias da MicroStrategy que começaram a surgir aí nas últimas semanas, nos últimos meses. Então nós tivemos a MetaPlanet no Japão, nós tivemos a Senlen Scientific lá nos Estados Unidos agora e outras empresas que estão surgindo, adotando Bitcoin como estratégia de tesouraria. Isso aí tá fazendo com que essas reservas do mercado, tá? Não só sejam captadas por fundos institucionais, algo que a gente chegou a mostrar aqui lá no último relatório do Block Trends Pro, tá mostrando esse gráfico aqui, que são as moedas em posses de ETFs, ETPs e fundos institucionais, que já ultrapassaram mais de 1,1 milhão de Bitcoin, tá? Nas reservas dessas entidades. Não só esses players institucionais aqui estão capturando Bitcoin no mercado para os seus fundos, mas as empresas começam a adotar o Bitcoin como estratégia de tesouraria e acabam trazendo uma maior demanda. Maior demanda, obviamente, que precisa ser suprida no mercado aberto. E quando a gente tá falando em mercado aberto, a gente tá falando justamente nas reservas de exchanges. E aqui a gente tem um gráfico das reservas de exchanges com base naquilo que a gente tem visto atualmente. Isso mostra boa parte da tendência atual, tá? Então a gente teve um primeiro período aqui de crescimento das reservas de exchanges. Era o momento onde as pessoas estavam depositando Bitcoin nas exchanges para fazerem negociações. E isso acabou mudando a partir de março de 2020, tá? Inclusive é bem curioso esse período porque foi quando nós tivemos aí um dos principais cisneis negros do mercado, pode-se assim dizer, que foi um evento bastante significativo no mercado. Isso fez com que as reservas de exchanges partissem para um outro tipo de tendência, tá? Uma tendência de sacos. Então a gente chegou a bater 3,2 milhões de moedas nas exchanges, tá? De Bitcoin nas exchanges. E a gente continuou caindo desde então, nos últimos 4 anos. E hoje nós temos pouco mais de 2,2 milhões de moedas. Não só isso é interessante, como a gente também precisa entender que o fluxo atual, inclusive quando eu digo atual, eu digo nos últimos 7 dias mesmo, tá? Então realmente bem atual, a gente tem visto ainda mais saques de exchanges. Inclusive nos últimos 7 dias, o acumulado de saques ultrapassou aí os 51 mil Bitcoins. Então nos últimos 7 dias, mais de 51 mil Bitcoins foram sacados de exchanges. Esse, se vocês podem ver aqui, é o maior patamar desde aqui os períodos após o crash da FTX, tá? Então nós tivemos essa corrida bancária muito significativa aqui após a FTX. Muita gente sacando moedas por conta que a FTX era uma exchange que acabou quebrando. Isso trouxe muita incerteza para o mercado. E depois nós tivemos outro pico significativo de saída de exchanges também, continuando aí, mas principalmente relacionado à absorção institucional e compra de investidores de longo prazo. Então muita gente acabou comprando esse período aqui, onde o preço estava em 16 mil dólares e sacaram das exchanges, tá? Desde então a gente teve aqui um período mais flat, certo? Então a gente teve mais ou menos o mesmo patamar até fevereiro de 2024. Então notem que a gente atingiu em dezembro de 2023 2,4 milhões e até mais ou menos fevereiro de 2024 a gente ainda estava em 2,4 milhões, tá? Entretanto, a partir de fevereiro a dinâmica voltou a se intensificar, tá? Então essa lateralização nas reservas de exchanges que nós tínhamos visto aqui durante esse período começou a reverter para saques das exchanges. Então as pessoas começaram a acumular mais Bitcoin e isso também trouxe mais volume aqui para o preço do Bitcoin que acabou subindo aí dos 44, 43 mil dólares até atingir a sua nova all-time high em 73 mil dólares, tá? Esses saques aqui que começaram no início desse ano, em fevereiro, após a aprovação dos ETFs, está se intensificando, tá? E a gente tem visto aí esses saques atingirem agora 2,2 milhões de moedas nas exchanges, mas a grande questão que surge é se a gente seguir essa tendência aqui para o futuro, tá? E agora a gente precisa entender que isso é um exercício de futurologia, tá? Isso a gente está apenas teorizando sobre alguns possíveis cenários que poderiam ocorrer no que diz respeito às reservas de exchanges. Inclusive a gente trouxe esse tipo de estudo lá no Block Trends Pro na semana passada, então vocês que estão acompanhando aqui no YouTube estão vendo com um pouquinho de delay, um pouquinho de atraso, porque obviamente os nossos assinantes acabam recebendo os nossos estudos em primeira mão e acabam aproveitando as tendências de preço mais imediatistas, tá? Então se você tiver interesse em fazer parte do Block Trends Pro e acompanhar o nosso material assim que ele é publicado, para você não perder tempo e saber como se posicionar naquele exato momento, está no primeiro link da descrição ou nesse QR Code que está aqui no canto da tela, tá? No que diz respeito ao futuro, a gente tem algumas formas de fazer isso, e isso diz respeito com base ao fluxo de saída de moedas das exchanges, tá? Então a gente tem um fluxo de saída de moedas das exchanges bastante significativo. Se a gente se focar nessa tendência que iniciou em março de 2020 até agora, nós temos mais ou menos em média um volume de saques de aproximadamente 607 Bitcoin por dia, tá? Isso significa que durante esse período aqui de março até agora, 2021 e 2024, nós tivemos em média saques diários em torno de 600 Bitcoin. E aí a gente pode extrapolar agora dois cenários, tá? Nós podemos extrapolar o cenário matemático mesmo focado na regressão linear e nós podemos focar no cenário de regressão polinomial. Eu não vou entrar nessa parte mais matemática, mas só para mostrar para vocês que se nós adotarmos o cenário de uma regressão linear comum, nós, de acordo com esse fluxo diário que eu estou mostrando para vocês, né? Que a gente estava falando aqui desde o topinho que nós fizemos aqui em março de 2020 e desde quando nós entramos nessa tendência de queda nas reservas de exchanges, se nós adotarmos uma regressão linear comum, nós iremos atingir aqui zero Bitcoin mais ou menos em 2034, tá? Isso significa que isso vai levar mais ou menos aí uns 10 anos até que essas reservas de exchanges sejam esgotadas por completo. Entretanto, essa seria uma tendência menos precisa, tá? Se nós adotarmos uma regressão polinomial, e aqui nós puxamos um pouco mais com base na tendência que já estava sendo praticada no Bitcoin e tal, então a gente teve esse período de crescimento onde ele vai capturando a tendência de uma regressão polinomial desde antes aqui do crescimento e depois o período de queda, nós atingiríamos aqui zero Bitcoin nas reservas de exchanges um pouco antes do final de 2028, mais ou menos em dezembro de 2028, tá? O que nos daria mais ou menos três anos e meio aqui de reservas de exchanges, caso, lembrando, caso essa tendência de saques permaneça constante, permaneça nessa mesma média, tá? Isso é, obviamente, algo que não é realístico, tá? A tendência de saques de Bitcoin, ela vai se alterando ao longo do tempo e a gente não pode adotar, não pode acreditar que essas reservas vão continuar caindo nesse mesmo patamar. Entretanto, isso vale a pena para a gente ter uma perspectiva de que nos próximos 4 a 10 anos nós podemos ter, de fato, uma secagem nas reservas de exchanges. De fato, as moedas que estão nas exchanges poderão secar. E nesse momento, nós aí sim teríamos um choque de oferta dentro do mercado. Por quê? Porque, basicamente, nós teríamos maior dificuldade para absorver Bitcoin, maior dificuldade para ter Bitcoin no mercado, tá? Para comprar Bitcoin. Significa que o Bitcoin precisaria ser ajustado. Então, a gente está falando da dinâmica de oferta e demanda que existe dentro da rede do Bitcoin. Já explicamos como é que funciona a economia na rede do Bitcoin. Inclusive, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês. Mas essa oferta estando mais restrita no mercado aberto também acabaria sendo mais restrita por conta dos halvings, dos próximos halvings e estará menos oferta sendo emitida. Isso aí acabaria impactando ou seria necessário um reajuste na precificação do Bitcoin com base nesse crescimento de demanda que nós estamos vendo tanto através de institucionais, investidores comuns e empresas e também no lado da oferta onde nós temos menos Bitcoin sendo disponíveis no mercado aberto através dessas exchanges, tá? Então, era basicamente isso que eu tinha para trazer hoje, pessoal. Se você entendeu esse conteúdo aqui, entendeu a importância de estar posicionado no Bitcoin, você pode conhecer também a nossa plataforma do Block Trends Pro que está no primeiro link da descrição que é lá onde a gente explica muito mais sobre o mercado e ensina também na prática como nós estamos fazendo para investir e alocar no Bitcoin. Também nós temos vários dos conteúdos educacionais. Então, se você também quiser acompanhar mais desses materiais aqui no YouTube, aproveite para se inscrever e deixar o seu like aí também e apertar o botão aí do sininho para receber as notificações quando a gente estiver publicando novos materiais, certo? Se você quiser negociar a Bitcoin, utilize a plataforma da Bybit. A gente já falou, também está no link da descrição. E o último aviso aqui para você que ficou até agora, tá? Na quinta-feira, no dia 6, a gente vai ter uma live com a Ancord para falar sobre como os criptoativos vão impactar a sua carreira no mercado financeiro, caso você já esteja no mercado financeiro ou caso você tenha interesse em entrar no mercado financeiro, tá? Então, vai ser essa quinta-feira, às 18 horas, uma live onde o nosso Head de Estratégias aqui do Blocktrend, do Nicolas Sack, vai conversar com alguns grandes nomes aí da indústria do mercado tradicional e vai estar fazendo essa live lá com a Ancord, tá? Então, não perca, vai ser nessa quinta-feira, às 18 horas e também, obviamente, se você tiver mais dúvidas, mais comentários ou quiser fazer alguma questão aqui para a gente, você pode mandar aqui nos comentários e eu vou estar respondendo vocês também. Muito obrigado para vocês que estiveram nos assistindo até agora e a gente se vê num próximo conteúdo aqui do Blocktrends. Tchau!